Olá galera, meu nome é Elvis Pereira dos Santos, sou do canal Criatório Braço de Ouro É um privilégio aí poder conversar com vocês Galera, coleira maranata, fêmea de coleira maranata, gaiolinha nova do Nil, de peroba E é isso aí galera, voador, boa alimentação, ração estrusada Bastante espaço pra ele voar e praticar bastante exercício pra chegar lá e ter fôlego pra cantar Galera, passando aí pra avisar vocês que acompanham, que gostam dos nossos vídeos aí no canal Que nós criamos uma conta no Instagram, Criatório Braço de Ouro Por gentileza, peço que vocês vão lá e se inscrevam lá no canal, curtam e ajudam nós lá, tá bom gente? Coleira maranata, só esperando a temporada chegar pra meter o bico Tá bom? Um forte abraço do amigo Elvis, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser